A viagem pelas águas do rio Minho é tranquila. Compartida em Valença, a próxima paragem é apenas na outra margem, já em território espanhol. Dentro de um barco, é permitida uma experiência diferente aos peregrinos que passam por este concelho a caminho de Santiago de Compostela. É uma perspectiva diferente de se ver tu e de se ver Valença, desde o rio. E depois também é um momento de descanso no caminho, para quem vem muito cansado de caminhar muito, isto é um momento de refresco, digamos. Os peregrinos podem aproveitar este passeio de barco para descansar, depois de percorrerem vários quilómetros a pé. Eu acho que talvez seja uma boa ideia, porque eu ouvi que isso foi o que eles fizeram antes dos peregrinos, então é bom estar na água. Foi muito bom, é tão bonito, com os dois países no lado, sim, é muito relaxante. Hernani Gomes começou a realizar estas travessias de barco há poucas semanas e aguarda agora por mais passageiros. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti